Olá, pessoal. Vou fazer aqui uma demonstração de como cadastrar o vídeo na plataforma do Educare. Então, após efetuar o login na plataforma do Educare com o e-mail e a senha que já foi previamente cadastrada, eu clico em Novo Recurso, em Começar, seleciono qual é o idioma do vídeo, aceito o termo de sessão padrão da Fiocruz, clico em Avançar. Como é um arquivo só, né, com esse registro só tem um vídeo que eu vou enviar, eu vou selecionar Upload Simples, clico em Avançar, vou cadastrar aqui alguns metadados, vou dar um exemplo aqui cadastrando somente os obrigatórios, mas a gente tem aqui o objetivo de aprendizagem, né, então é interessante que o professor preencha o objetivo de aprendizagem também. Clico em Avançar para a próxima etapa de cadastro, seleciono uma área temática, qual é o nível educacional, o tipo de conteúdo é vídeo, aqui eu vou informar o autor principal, colocando como exemplo, seleciono qual a unidade, a data de publicação, vou colocar aqui algumas palavras-chave, seleciono o país, é obrigatório, né, termo de sessão Fiocruz, Avançar, e aqui eu vou enviar o meu arquivo que já está gravado aqui no meu computador. Vou enviar um arquivo pequeno para a gente não ficar muito tempo aguardando o envio. Então, aqui eu já consigo visualizar o arquivo que eu submeti, clico em Avançar, aí aqui eu já tenho uma prévia do que eu cadastrei anteriormente, né, e clico em Publicar. Com isso, o vídeo será encaminhado para a equipe do Campus Virtual, para fazer, para encher mais metadados, né, fazer a indexação do registro. E aí, toda vez que eu quiser alterar um arquivo ou verificar todos os arquivos que eu já incluí, eu clico aqui em Meus Recursos. É só isso, pessoal.